Música No conche na rute, hoje não tá curte Chore, me já sabe, mas eu vi da minha fã Desde pouco tempo, a boca é profissão Fazemos um escravo, pegamos um maltratão No conche na rute, hoje não tá curte Chore, me já sabe, mas eu vi da minha fã Desde pouco tempo, a boca é profissão Fazemos um escravo, pegamos um maltratão Vive na minha lado, meio tudo o que é crer Se menina cram, a minha gente crê também A ele manda chão, é meio que fica só com mim Me é banho, eu não sei o que é antes de Desde que eu não falo com ele É que sair de minha mente, só de pensar é na ele Muita fica diferente Dá-nos pro futuro e não vive no presente É frapa, não tenta, que tem nada que entende É sinceramente, por conseguir cativar Desse primeiro dia, a mim vira bufão Na hora difícil, ele é pouco motivando Desde nossa amizade, por mostrar, montar a mão É sinceramente, por conseguir cativar Desse primeiro dia, a mim vira bufão Na hora difícil, ele é pouco motivando Desde nossa amizade, por mostrar, montar a mão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Menina, lama, já caga na mim Mãe, é motivo, guita por sorrir Menta, curta e sorri, fala e comi Quando faz impossível, não tenta viver assim Está longe de boa, a cidade está prontão Sou feita que a cidade, banha uma vez bufão É fã, tem vontade, ganha por abração É fã, banca do vida, mas ele me dá a mão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Fazendo o escravo, pegando o maltratão Não conhece na rua, hoje não tá curte Chora e me já sabe, mas eu vira minha fã Desde pouco tempo, a boca é bufão Fazendo o escravo, pegando o maltratão